Tipo assim, pra quem nunca foi nos Estados Unidos, por todo respeito do mundo, vai ter uns caras que vão me desmentir. Mas é verdade. Os caras, eles se tratam muito bem, obrigado. Aí o cara vem pra dizer, tira o tênis. Mas se você não tirar imediatamente, tira o tênis, tira o tênis. Eles falam, tipo, é, irmão, vai, 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 porra, sou idiota. Quando os caras passaram, eram três caras. Pô, eu não vou saber quem é a Bolívia. De repente, eram caras do WWE, não sei. Eram três caras imensos e um de chapéu. Só que o de chapéu tava na frente. Eu não sei se esse cara era famoso. Eu falei, caralho, mané. A banda de metal aí. Falei pro amigo meu que gosta de rock, né? Aí ele virou e falou assim, é o Dave Bautista! Aí eu já... O Drax? Aí ele deu a volta, assim, passou na frente de todo mundo. E a Ana Beatriz foi embora e eu fiquei, tipo, assim... Caralho, mané, o Drax! E aí, na minha cabeça, eu... Porra, já falei essa porra. Tem que tirar foto com o famoso. Aí eu falei, mano, eu vou tirar foto com esse malandro. Só que eu falei, cara, se eu puxar meu celular... Só que o meu celular já tava dentro daquela baciazinha que passa no raio-x. Falei, mano, eu vou pegar meu celular da bacia, da federal... E vou falar, no meu inglês australopiteco, né? Ô, Drax, tira uma foto pro pai, pô! Eu fui assim, aí a esteira andou. Falei, cara, eu não vou pegar, mano. Eu vou tomar um tiro. Tá ligado? Eu vou tomar um tiro. Do nada, tem um famosão aqui. Os policiais estão todos de sobreaviso. E aí, pô, o gordo esquisito vai fazer um movimento brusco. Tá ligado o que eu tô falando? Aí eu falei, mano, eu não vou fazer essa merda. Os caras vão me pegar aqui na porrada. Aí eu fiquei, tipo, assim, mano... Ah, pô, não é possível que eu não vou... Aí o que eu falei? O Pierani já saiu. A Ana Beatriz está lá na frente. Eles vão chegar lá, vão pedir foto pra ele. E eu vou segurar, pô. Eles vão segurar, tá ligado? Pra eu chegar lá e pedir uma foto pra ele. Pô, cheguei lá. A Ana Beatriz mandou mensagem pro Pierani, tipo assim... O Drax tá aqui! O Pierani, tipo... Hã? Aí ela falou... Pô, eu fiquei com vergonha de pedir foto. O cara sentou no carrinho lá do avião, do aeroporto. Pô, o Pierani falou... Qual foi a mensagem que a Ana Beatriz mandou? No Instagram ainda. A Beatriz mandou mensagem no Instagram do moleque. Ela falou, adivinha quem tá aqui? Pô, é esculate, porra! Porra, amor! Porra de mensagem é essa? Fazendo gincana, momento sério da foto, porra. Aí ele sentou no carrinho do aeroporto e foi embora, porra. Que climão, hein? Pô, e aí tem o célebre momento que é o seguinte aqui, irmão. Tipo assim, eu fico um pouco... Eu vou um pouco além da conta e nesse exato momento aqui acontece este frame aqui que é o seguinte. Eu mando o Beltrão tomar no cu ao vivo. Se eu tiver errado, fodeu. Porra, vai se fuder, porra. Tomar no teu cu. Tava muito puto. Se fuder os gols que o Vasco perdeu, tomar no cu, caralho. Era só que faltava perder o jogo também. Porra, isso é profissionalismo. Você poder mandar o seu amigo tomar no cu ao vivo. Isso é liberdade. Moleque, quando a gente saiu do brinquedo, eu virei pra Ana Beatriz e falei assim, Ana Beatriz, vou me cagar. Vou fazer cocô nas calças agora. Se eu não encontrar um banheiro, vou fazer cocô nas calças agora. Virei pro Gui e falei assim, ô Jay, deixa eu te falar um negócio. Em inglês. Naquele inglês australopiteco que a galera conhece. Ô Jay, deixa eu te falar um negócio. Eu preciso ir num banheiro, irmão. Mas eu preciso ir num banheiro mais exclusivo. Você tem esse banheiro? Porque eu tentei ir num restaurante, mas não deu muito certo. Você pode me ajudar? Ele virou, olhou pra mim e falou, claro que eu posso. Saiu do brinquedo, entramos numa porta e fomos embora. Só que o Jay, eu já devia suspeitar isso, ele era o maior gente boa da história, mano. Então, à medida que a gente ia andando pra achar o banheiro, uns funcionários iam parando e falaram, Jay, como é que você tá, porra? Tudo bem, caralho, pá? Só que, pô, a partir do momento que ele falou, tem um banheiro pra você, eu já tava a ponto de estourar o milho. Já tava... Jay, 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 você não tá entendendo, irmão. Eu vou cagar na parede. Vamos, vamos, Jay. Pô, eu só não falava nada. Só que, caralho, esse cara tá conversando pra caralho. Moleque, ele conversou tranquilamente com umas seis pessoas. E todo mundo, quando via ele, mano, ficava feliz pra caralho. O maluco era pica. Caralho, Jay, porra, meu irmão, não sei o quê. Você é o melhor, não sei o quê. E eu, tipo assim... He's the best. Pô, eu preciso cagar, por favor. Vamos lá. Viramos a esquina, ele... Porra, essa aqui é a tua porta. Moleque, eu olhei a porta. É aqui que eu vou fazer a história. Virei pro cara. E, tipo assim, esse sou talvez o meu grande erro, mano. Em português, cara, você fala umas paradas. E aqui a gente fala umas paradas que, tipo assim... Que não dá pra levar em consideração. Porque, por exemplo, eu virei pra ele e falei assim... Em português, tá? Eu virei e falei assim... Vai ser rapidinho, tá? Não vai demorar muito, não. Eu falei isso pra ele. Só que em inglês. Em português, você sabe que quando você fala assim... Pô, vai ser rapidinho... Foda-se o tempo, tá ligado? O tempo é relativo. Só que eu acho que pro cara, quando eu falei, tipo assim... Eu não vou demorar muito... Ele deve ter interpretado, tipo assim... Ah, ele não vai demorar muito, tá ligado? Moleque, eu entrei no banheiro. E abri daquela portinha de... Aquela fechadurinha, tipo assim... Não era de abaixar, não. Era de empurrar. Quando eu empurrei, a porta não foi. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu fiz assim, ó... Pra frente. O bagulho não abriu, mano. Eu olhei pra baixo do banheiro e não vi pé de ninguém, mano. Falei, cara, será que eu preciso de crachá pra cagar? Como é que eu falo crachá em inglês, mano? Pô, juro por tudo, mano. É igual bater pênalti na Copa do Mundo. É uma fração de segundo, mano. Um segundo passa um milhão de coisas na sua cabeça. Tipo assim, como é que eu falo crachá em inglês? Como é que eu falo passo crachá pra eu cagar? Tipo assim, o bagulho, tipo... Mano, eu só sei que aconteceu o seguinte. Eu fiquei forçando a porta um tempinho assim. Pô, tranquilamente, uns 30 segundos. Não deu certo. E eu tava tão nervoso, moleque. Que eu abri a torneira e comecei a lavar a mão, mano. Eu comecei a lavar a mão. Falei, cara, eu não vou ter coragem de pedir pra esse cara abrir a porta com crachá pra eu cagar. Eu tava em completo desespero. Moleque, daqui a pouco, quando eu tô ali... Mano, eu tava lavando a mão só com água. Daqui a pouco, Mac, eu ouço um barulho de dentro da cabine. Ou seja, tinha alguém. Tinha alguém lá dentro. Olhei assim e falei, cara, tinha alguém lá dentro, mano. Puta que pariu. Tipo, que bom. Tá levantando, tá ligado? Mas tipo assim, mano, eu tentei... Porra, arrombar a porta, pô. Eu tava forçando a porta, mano. E o cara devia estar cagando, tipo assim. Cara, tem um maníaco aqui tentando invadir o vaso, pô. O cara abre a porta. Ele está vestido igual o Indiana Jones. Com um chapéuzinho, um coleteco e um shortinho, porra, marronzinho, né? Aí ele vira e faz assim, ó. Aí eu... Mano, entrei no banheiro. Larguei, Mac, mas eu me larguei de uma maneira. Porra, tá ligado? Alguém já viu aquele filme O Procurado? Que o cara, quando ele dá o tiro, assim, a bala faz a curva. Pô, eu arranhando as calças. Quando eu arranhei as calças, eu já fiz assim, ó. Bagulho. Lá dentro, assim. E eu largando. Porra, meu Deus, cara. Obrigado, Deus. Tipo assim, pô. Honestamente, moleque. Eu tirei a camisa, mano. Tinha um bagulho pra pendurar a camisa. Eu tirei a camisa e pendurei. Pra ter a cagada absurda, moleque. Uma pergunta que estavam me fazendo algumas horas. O atleta Gabriel Barbosa, o antigo Gabigol, de fato se acabou? Bom, respondendo a sua pergunta, não, né? O Gabigol, ele é um cara que pode dar certo ainda. Honestamente, eu não ligo para o Gabigol. Inclusive, hoje, uns caras na porra do Twitter, novamente, né? O famoso Twitter, né? Só pra responder nesse Twitter, né? Essa thread, né? O cara me criticando, né? Obviamente, fazendo a descoberta do milênio que eu sou, na verdade, flamenguista. Porque eu critiquei mais o Verrete do que o Gabigol. É óbvio que eu critiquei o Verrete mais do que o Gabigol. Tipo assim, porque eu tô cagando pro Gabigol, cara. Que ele perca todos os pênaltis, todos os gols pro resto da vida dele, cara. Enquanto ele estiver no Flamengo. Eu não ligo. É óbvio que eu vou ficar revoltado com o Verrete, cara. Porque eu sou Vasco, porra. Tá ligado o que eu tô falando? O cara quer que eu fique, tipo... Ai, não. O Gabigol foi muito mal. O Gabigol foi pelo bel prazer. O cara deve odiar o Gabigol. Obviamente, né? Quem não odeia. Ele quer que eu fique... Porrando o Gabigol, com todo respeito. Doar ele pro Max. Ai, não. O Gabigol deveria ter feito isso, isso e aquilo outro. Ah, porque não. O Gabigol deveria ter feito exatamente o que ele fez. Perdi do pênalti contra o meu time. Porque a transmissão estava postando muito pro lado dos caras. Achei chato os caras exaltando a torcida do rival o tempo todo. Cara, ninguém falou da torcida do Flamengo em nenhum momento. Eu fui o primeiro a falar da torcida e falei da torcida do Vasco. Aí eu falei... Vou te falar exatamente o que aconteceu. Se você quiser, irmão. Eu te chamo aqui no Discord. Quando acabar a live, a gente vê a live aqui. Se você achar alguma vez alguém falando da torcida do Flamengo. E eu não falando que a torcida do Vasco estava pica. Eu dou o meu c*** pra você. Se for o contrário, você me dá o c***. Agora, eu vou aí comer o teu c***. Porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Quer fazer? Quer casar? Vamos casar o c*** com o meu? Quem perder, eu comer o outro. Vamos lá? Tenho certeza do que eu estou falando, tá? Porque eu estava lá o tempo todo. Mas enfim, eu acho que é foda, né? Porque toda hora eu fico me justificando. E falando que a gente errou, que errou, que errou. E parece que a gente só errou, né? Mas, pô, a gente acerta também. É porque eu também não vou ficar aqui falando... Não vou ficar aqui falando nossos acertos, né? Porque, pô, pra ficar chupando o meu próprio pau, eu arrancava duas costelas. Se eu vou beber um pouco mais, porque a barriga não vai deixar, né? O que o nosso querido zagueiro faz? Ele vai... Dá um tapa na bola com a mão pra comemorar. Nos acréscimos. E é marcado o pênalti. Simplesmente isso. Pô, ele ainda perde... Pô, tá ali, meu. Puta que pariu. É inacreditável, cara. Tá aí o jogo que vocês estavam pedindo. Tá aí o mosaico, que é uma estátua. Não consegui entender tão bem, mas... Medusa? Pô, é agora que eu vi a cobra. É incrível como o pobre não tem nem direito de dividir tudo em 24 vezes para ele conhecer a torre. E esse Rodrigo, que tem cara de zagueiro do Botafogo de São Paulo, quer barrar a coitada. Cusão. Amigo, tu sabe que ela está com droga na... Preciosa. Tem algum processo seletivo pra trabalhar na KZTV? Cara, deixa eu procurar aqui, ó. Live Mode Vagas. Você vai digitar isso no Google. Aí depois você vai fazer o seguinte. Nesse exato momento tem 38 vagas abertas na Live Mode para trabalhar em vários projetos. Até na KZTV. Você é especialista em ciência de dados? Tem vaga pra você. Editor de vídeo? Tem vaga pra você. Abriu há dois dias, tá? Estágio de dados e insights? Tem vaga pra você. Estágio em comercial? Tem vaga pra você. Planejamento comercial? Tem vaga pra você. É um dia. Executivo comercial? Tem vaga pra você. Analista de atendimento comercial júnior? Tem vaga pra você. Designer gráfico? Olha aí os designers aí, ó. Tem vaga pra você. Estágio em operações comerciais? OPEC? Tem vaga pra você. Estágio em design? Tem vaga pra você. 12 dias atrás. Mas como eu sempre falo aqui, né, para variar, se você está dependendo de mim pra procurar emprego pra você, fudeu. Salmos 37, 29. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Amém, ô Dani. Amém. Todo mundo amém no chat aí, por favor, galera. Eu só queria ir pra um lugar que passasse, que tivesse TV a cabo pra eu ver o Vasco. Ah, e ver as pessoas que eu gosto, né? Se o céu for assim, eu vou ficar felizão. Tem vaga pra você. Tem vaga pra você. Tem vaga pra você. Tem vaga pra você.